Eram cem ovelhas Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma É triste e chorou Às noventa e nove Deixou no afrisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no afrisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros Pôs logo em seus ombros